Oi, Pisciano! Vamos lá para a leitura bônus de vocês. É para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Peixes. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom, Peixes? Isso aqui é um vídeo bônus. Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo semanal, a leitura semanal. Então, quando acabar isso aqui, você vai lá ver o outro, tá bom? Nem sempre a leitura é para você, nem toda a leitura vai ser para você, Peixes, tá? Tem que estar ciente disso, para todo mundo, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer uma pastal para saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem uma pastal. Faltava uma carta invertida aqui. Enfim, depois eu vejo. Está um urso aqui no fim do baralho. Mais tarde tem live. Eu faço live para leituras pessoais. Você quer fazer uma leitura só para você? Aparece na live por R$20,00 a R$24,00. Está R$5,30 da tarde. Devo fazer live amanhã também, não na sexta, porque eu tenho compromisso sexta-feira. Tá, gente? Então, eu aviso para vocês. Tanto pode ser que amanhã tenha também duas horas da tarde, tá? Aí na sexta não vai ter. Carta da abelha. Ah, já vi a carta que está invertida, o cordeiro. Nossa, eu vou voando. Lobo. Carta do peixe. Peixe, eu estou sentindo aqui que você vai fazer alguma coisa muito grandiosa, que é os olhos do divino, tá? Que tem a ver com o grupo. Ou já está fazendo. Que é os olhos do divino é uma coisa muito grandiosa. Tá? Estou sentindo você se comprometendo com o grupo aqui. Fazendo um trabalho muito bonito. Quando eu falo trabalho, não é necessariamente um trabalho mesmo. Pode ser... Pessoas pedem você que você... Não te pagam nada, mas você faz alguma coisa. Eu não sei o que é. Estou sentindo você meio sozinho aqui. Com essa combinação. Deu uma coisa de uma pessoa meio sozinha. Faz isso aqui para mim. Até um certo medo aqui da tua parte. Você faz coisas aqui. Eu estou sentindo que tem gente contra você aqui. Lobo com peixe. Você está falando de um grupo, tá? A carta do diabo aqui. E você faz com medo, mas faz isso mesmo. Fala desse daqui. Ui, gente. Ah, você vai receber em troca. Tudo em troca. Esse trabalho lindo que você está fazendo. O que você está fazendo aí. Vai te trazer um imperador. Uma imperatriz aqui. Aí para cada um de vocês vai ser diferente. O que vocês estão fazendo é que tem a ver com o grupo. A carta da abelha. Ah, a carta do pavão. A carta do ovo cósmico para mim também pode simbolizar uma coisa muito grandiosa. Ainda mais com a carta do Alibela que fala de coisas espirituais. E também fala de coisas destinadas. Situações destinadas, né? É como se você estivesse cumprindo com louvor uma missão. Missões divinas que você poderia não pegar. Se você quisesse, não tem obrigação. Porque a gente tem um livre-arbítrio. Mas você não consegue. Essa carta do peixe. Eu preciso ajudar esse grupo. Eu preciso orientar esse grupo. Sei lá o que você está fazendo. Tirar esse grupo dessa energia do diabo. Eu preciso fazer uma coisa. Aqui tem uma indignação como o mundo como ele é. É isso que eu estou sentindo aqui. Aqui pode ser sua própria energia. Esse imperador pode ser. O imperador é a energia de uma pessoa que tem muito poder. Tem um poder pessoal muito grande. Deixa eu beber água. Mas minha água está longe. Tem um poder pessoal muito grande aqui. O imperador tem as régenas da própria vida. Pode ser uma mulher, obviamente. Tem as régenas da própria vida. O imperador é uma pessoa que sabe muito bem o que quer. É uma pessoa madura. A pessoa tem um controle da sua própria vida. Total. Entendeu? Esse teu poder... O universo eu acho muito bonito. Vamos ver aqui com o oraca. Eu vou começar com... Guardiões da Luz. Engraçado. Eu vou usar esse baralho aqui para... Que eu uso sempre assim como um de apoio. Um baralho de apoio, digamos. No final da leitura. Eu vou usar ele de início. Vai com o Guardiões da Luz aqui. A gente vai para o tarô. Aqui tem uma... Uma... O que o peixe fala de movimento. Né? É... Tem uma ind... Eu preciso mudar o mundo. Eu preciso falar alguma coisa. Eu posso ficar parada. Ver as pessoas sendo... Não importa. Eu tenho que falar alguma coisa. Sabe? Essa sua sede por justiça é o que eu estou sentindo aqui. E aqui tem uma coisa muito racional, tá? Muito racional. Devoção, Krishna. Confie na sua orientação espiritual. Seu comprometimento está sendo reconhecido. Tá vendo? Você é amado incondicionalmente. Eu acabei de falar. Que eu ia ser orgulhoso de você. Esse seu comprometimento que está sendo reconhecido. Que eles falaram aqui. Estão vendo você se... Se doendo pelas pessoas aqui. Tomando a dor dessas pessoas. Que eu estou sentindo. Tem uma coisa a ver com a leitura da semana passada, tá? A ativação da luz. Sanat Kumara. Brilhe sua luz. Sua orientação interna está vindo através... De uma forma muito clara, digamos assim. Você está seguindo certinho que a tua intuição está mandando seguir. Pedindo para seguir. O enforcado fala de sacrifício. Então, aqui é alguma situação que não está sendo fácil para você, não. Não sei se você vai estar sendo muito acusado. Muita gente contra você. Tá? Porque eu tinha visto ali a carta do medo. Aqui tem uma cor de coragem também. Vamos ver aqui. O carro fala de progresso. Vamos ver se não tem medo, não. Tá? Se eu estava com medo de alguma coisa aí. Não sei. O mago fala de você continuar materializando isso. Pode ser que tenha acontecido alguma situação e ter ficado com medo aqui. Não sei. E muita gente vai te agradecer por isso, viu? Com esse peixe, com esse golfinho aqui. O imperador vem embaixo de você. O imperador é uma pessoa poderosíssima. Poderosíssima. O eremito, eu acabei de falar que você está sozinho nessa. Está sozinho nessa aqui? Ou sozinha? Vamos ver com o tarô aqui. De novo o eremito. A pessoa sozinha. Você foi muito abandonada pelas pessoas. Eu não sei o que que é. Aí, gente. Vocês estão no cuidado. Você tem que falar isso. Teve uma vez que eu vou fazer uma consulta. Há muito tempo. Eu particular com uma pessoa. Que estava reclamando. Que as pessoas estavam deixando ela. Isso aqui. Porque ela estava se sentindo sozinha. Aí, na leitura, saiu que ela que estava espantando as pessoas mesmo. Ela estava tendo atitudes muito negativas mesmo. E as pessoas estavam se afastando por um bom motivo. Então, vocês tomam cuidado também. É que é uma pessoa que tem... Não é o caso. Uma pessoa que está sendo abandonada injustamente. Só na leitura da moça. Ah, porque eu estou sendo largada. Não sei o que. Aí, pessoal. Você que está sendo uma péssima companhia. Não estou muito a falar isso. É como eu falei assim. A gente melhor fazer. O universo é quando você rever o seu posicionamento. Às vezes, as pessoas estão se afastando por um comportamento seu mesmo. Carro. Vamos lá. Não é o caso aqui, tá? Ah, um grupo. Tem um grupo aqui, ó. Um grupo de pessoas que você está ajudando, orientando. Não sei lá o que você está fazendo. Ah, torre. Uma intervenção divina. Rei de copas. O que mais? Quatro de espada. O mago com a força. Eu não sei se teve alguma coisa que você fez há pouco tempo aí que te deixou preocupada. Tá? Ai, meu Deus. Deveria ter feito isso. Deveia ter falado isso. Ele vai falar para você ficar tranquila. Porque era para falar mesmo. Porque é uma intervenção divina. Tá? Eu não sei o que você está fazendo com esse grupo aqui que teve alguma coisa que você ficou com medo. Essa carta fala de um certo medo. Ou vai ficar com medo. Ele vai falar para você segurar as pontas e vai ficar tranquilo. Tá? Fica tranquilo aqui. Quatro de espada fala de frieza. Também de estratégia. Mas nesse barulho aqui tem uma pessoa preocupada. Tá vendo? E a força fala de controle. E o mago fala de materializar alguma coisa. Alguma coisa que você quis fazer. Porque o carro com a torre pode simbolizar. Caraca, eu me arrependi de ter falado isso. Ter feito isso. Não deveria. Não deveria sim. Tá? O segundo papel pode dar briga, competição. Enfim. E era uma coisa que tem um intuito de bondade. Uma coisa de bondade. Não sei se você acha que você vai se arrepender. De falar. Acho que exagerou. O universo não. Não, não, não. Fala dessa torre. Sacerdotisa com três de ouro. É tuição. Você está sendo intuita pelo divino para ajudar esse grupo. De uma certa forma. Pode ser um grupo perto de você, tá, gente? Da tua família. Da tua... Dos teus amigos. Ou você trabalha realmente orientando um grupo. Ajudando um grupo. Eu não sei. Pode ser que você vai fazer alguma coisa aqui para ajudar esse grupo a defender esse grupo. Porque você vai ficar com medo depois. A gente vai falar para você não ter medo, tá? Não tenha medo. O sol, sucesso. Você vai ter muito sucesso aqui, peixes. O que mais aqui? Que eu vou para o imperador. Rainha de paus com sede ouro. Aqui tem uma... Aqui teve alguma atitude que você teve ou vai ter que você vai ficar com medo. Essa carta fala de você agir. Essa carta fala de... Nossa, o que eu falei? Acho que eu exagerei. Não sei se você vai denunciar, falar alguma coisa. Você investe. Se não, fique tranquila. A carta fala de pausa para análise. Na carinha dela. O que é que eu fiz? Não, fique tranquila. Três de copa com esse grupo. Fala disso aqui. Fique tranquila. Três de copa com grupo aqui. Cavaleiro de espada invertido. Com a imperatriz. A imperatriz é uma pessoa linda. Por que esse cavaleiro de espada está invertido? Imperatriz. Imperatriz. Porque o cavaleiro de espada, ela fala de comunicação rápida. Ele invertido pode simbolizar as palavras que machucam. Alguma coisa que pode machucar alguém. Ele vai se falando da época. Tem vezes que tem que falar a verdade. Vê se mesmo, gente. Com a educação, tá? Não é que você é agressivo, né? Mas tem umas coisas que você tem que falar que machuca as pessoas. As pessoas precisam ouvir. Imperatriz. Imperatriz é uma pessoa linda. A pessoa no topo. A pessoa honesta. A pessoa que... É, às vezes é assim. Fica em paz. O principal fala dessa coisa rápida. Operador. Aqui pode ser uma coisa específica que eu acabei de falar, tá? O julgamento. A justiça. Duas cafas de carmas juntas. Dez. Olha, eita. Dez de ouro. O que isso quer dizer? Aqui tem imperador e o imperatriz. Como eu falei lá no início, pode ser que o universo vai te trazer uma conexão linda aqui. Por merecimento. Porque a justiça fala de carma. Esse todo o seu sacrifício que você está fazendo. Não sei lá o que que é. O que é? O que é? Hierofante. Padre de espada. Com cavaleiro de ouro. O Hierofante faz comprometimento. Proteção divina. Pode falar de internet e comunicação. Cavaleiro de ouro é uma pessoa muito pé no chão. Rainha de espada. Essa é a tua coragem. Eu não sei o que você está fazendo. Peixe, deixa nos comentários que eu quero saber. A muitos de vocês tem a ver com comunicação, às vezes na internet mesmo. Essa carta fala disso. Essa carta também é a carta do conselheiro. Você dando ótimos conselhos aqui. Você está trabalhando com internet. Algum de vocês são pessoas que trabalham até no YouTube. Estão dando conselhos aqui maravilhosos. Aí eu não sei se você vai... Esse... Vou falar que é um homem mesmo, que a maioria de vocês é um homem. Esse homem vai trabalhar com você também. Nisso. Não sei o que que é. Pode ser, inclusive, duas mulheres ou dois homens, tá? O que você está falando? O que você fala? Eu sinto que dói em você ver injustiça. Te dói demais. Essa carta fala disso. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Essa carta é a cara do diabo pra mim. O peixe fala de movimento. Eu não consigo ver injustiça ficar quieta. Às vezes você até fala a coisa que... Isso quer dizer... O universo reconhece isso, ô peixes. A cavaleira de espada invertido faz uma pessoa que fala palavras que machucam. Mas você fala, às vezes... É que nem eu, como eu não falo aqui. Às vezes eu falo coisas assim... Gente! De uma forma grossa, porque eu fico... A indignação me faz me tirar do sério. A injustiça me faz me sair do sério. Você vê as pessoas sendo injustiçadas. Te faz sair do sério. Às vezes você fala até coisas assim que você não deveria falar. Meio rude não falar. Mas o universo vê isso em você. Claro, ninguém tá falando de justificância. Você tem que tratar as pessoas mal, não. Mas quando você... Às vezes você fala uma coisa meio... Um pouco agressiva. Porque você tá vendo as pessoas se iludirem. E quer ajudar as pessoas. O universo sabe que é porque você fica indignada. Ou indignado aí. O universo sabe que você fala porque você... Te dói. Te dói ver as pessoas sofrerem. As pessoas sendo passadas pra trás. Te dói. Então, às vezes você avisa, alerta essas pessoas de uma forma que um pouco ríspido. Pronto. Encontrei a palavra. E depois fica se arrependendo. O universo fica assim. Calma. A gente sabe que você tá... Você se importa com essas pessoas. Imperatriz é uma pessoa linda, gente. Aqui pode ser que você trabalhe com comunicação. Por causa disso aqui. Aí pode ser dentro de um consultório também. Tá, gente? Claro que a gente tem que medir as coisas que a gente fala. Tá? Mas aqui eles entendem, digamos assim. Fala assim. Fala aí pra mim. O mundo com nove de paus. O universo tá falando, Peixe, que muita coisa que você... Algumas coisas que você viveu na sua vida... Era pra você... Você viveu pra poder ajudar essas pessoas agora, tá? Porque o mundo fala de lições... Deixa eu tapar aqui. Lições importantes que devem ser aprendidas. Nove de paus fala de andar na dor. Então, aqui no seu caso... Eu não tô falando que é sempre assim, não. Porque eu não sei. O seu foco tá aqui. Muita coisa que você viveu na tua vida, que foi realmente coisa difícil, era pra você tá agora passando pra essas pessoas. E foi meio destinado. Você acaba fazendo coisa destinada. Ainda mais vai com a carta do mundo também, que é a carta do... É a carta do ovo cósmico. Você passou por dificuldades aí. Agora você tá ajudando essas pessoas. Você precisava passar isso pra poder ajudar da melhor forma. O universo confia muito em você, Peixes. Muita coisa. O julgamento pode falar também de coisas de outras vidas. Algum dia vocês já estão até com uma pessoa já. Que é uma pessoa linda. Uma pessoa linda. Um rapaz aqui. Um homem lindo. Pode ser mulher. Mas a maioria de vocês é... Uma pessoa linda. Quatro de copas. Fala mais. É, quatro de copas é de apatia também. Fala isso aqui. Eu não tô querendo romantizar tristeza, não. Imperador de novo. Com as de copas. Gente, imperador e imperador. Algum dia vocês já estão com essa pessoa linda. Vou falar que é um homem e uma mulher. Mas pode ser dois homens e duas mulheres, tá? Essa pessoa linda aqui. Tem muito amor aqui. Muitos de vocês estão tentando... Tô energia. Uma pessoa linda. Que talvez vá trabalhar com você também nisso aqui. Tá? Vai te ajudar. Se não fazer alguma coisa. Se eu sozinho, gente. Eremita. Aqui pode ser, gente. Se você... Amizade também, tá? Não é só romance, não. Muitos de vocês é romance, sim. Eremita. Agora eu não vou botar nenhum... Ai, casal que tem um propósito. Ah, porque quando eu faço vídeo assim, tem um monte de gente no canal que fica vendo isso aqui e saludindo. Porque isso aqui é essa leitura. Eu acho que é pra um público muito restrito. Tá? Mas eu tô falando que tá... Ah, eu tô achando que vocês têm pra pós de ver nada. Não bota mais título assim em vídeo. Eremita. Seis de ouro com dois de pau. Se eu for fazer troca, equilíbrio financeiro, dois de pau faz planejamento. Pra finalizar o tarot aqui. Pagem de ouro com página de copas. Aqui tem duas crianças. Ou dois projetos aqui. Aqui pode ser você e sua conexão. Aqui que foram... Vocês passaram por coisas assim difíceis na vida. Pra estarem juntos agora. Não sei se algum de vocês conhece a conexão desde a juventude. Enfim, sei lá. Entendeu? Muitos de vocês estão passando, estão aqui ensinando. Pessoas alertando. Pessoas ajudando um grupo aqui. E o universo tá falando que... Percebe que às vezes você fala, às vezes com muita respidez. Porque você fica... Fica sentido ver as pessoas sendo iludidas e sendo enganadas. Isso dói. O universo acessa nosso subconsciente. Eles acessam do que a gente sente. Então ele sabe que dói em você. E às vezes você perde um pouco a noção do que fala. Depois se arrepende. Mas o universo reconhece isso, Peixe. Tá? Esse é o bom coração. Um dia vocês estão... Aqui pra todo mundo. Que tá ressoando, tá? Tem uma conexão linda na tua energia aqui. Com uma pessoa tão linda quanto você. Um de vocês já estão com essa pessoa. Outro já está na tua energia. Está pra vir essa pessoa. Outra coisa. O universo falando que muita coisa que você passou na tua vida é difícil. Foi pra você tá aqui agora... Tá aqui agora alertando as suas pessoas. Você viveu pra poder alertar as suas pessoas no futuro. Aqui são ciclos que pode ter sido muito difíceis pra você ter sofrimento. Mas você claramente tá trabalhando ou alertando pessoas com coisa parecida, por exemplo. Que você tá passando. Tá? E essa pessoa linda na tua energia. Pra finalizar aqui o tarô. Rainha de espada é a rainha da verdade. A rainha da comunicação. Continue falando o que você tem que falar aí, ó. Peixes. Continue falando. Não fica se medindo também demais, não. Que não você pira, tá? Porque eu sinto que você se arrepende, às vezes, da coisa que você fala. Você fica indignado, fala. Ai, não deveria ter falado isso. Ai, não deveria ter falado isso. Pra ficar triste. O universo, calma. Ninguém é perfeito. Essa carta também fala de você agir sem pensar. Cavaleiro de pau. Oito de ouro é a carta do trabalho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tenta se controlar, mas se não consegue, tá tudo bem. Isso que eu estou falando. Tá tudo bem, peixe. Não fique se culpando, não. Ao invés de estar vendo esse trabalho lindo que você tá fazendo. Rei de espada. Tem um casal aqui. Rainha de ouro. Aqui tem um casal da comunicação. Ó, de espada. Fala mais aqui. O diabo. Por que esse diabo tá aqui, gente? Preciso acabar logo, porque tem que fazer live daqui a pouco. A lua. Cavaleiro de pau. Aqui tem um... Você fica se cobrando. O diabo também faz escuridão. Eu deveria ter sido mais carinhosa com o cavaleiro de copas. Não deveria ter falado isso. A lua fala de muita emoção. Cavaleiro de copas, ele oferece, amor. Eu não poderia. O universo... Calma, peixe. Não se cobre. Calma. Para, para. A página de pausa aqui. Qual o conselho que vocês dão pra peixe sobre isso aqui? Sete de café de confusão. Sete de... Auto-sabotagem. Sete de café de auto-sabotagem. Vai ficar se sabotando, 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 sabotando. Preocupação com página de ouro. Só falaram sua energia. Não deram conselho nenhum. Vamos ver o que eles vão falar aqui no oráculo das intenções que é melhor. Continue seu trabalho lindo aí, peixe. Fique se preocupando com isso não. Claro que a gente pode melhorar sempre o nosso jeito de ser. Mas... Eles não estão preocupados com isso. Fique tranquilo, tá? Vamos lá. Oráculo das intenções. Vamos ver o que eles vão falar aqui de conselho. Espírito. É... Todas as suas escolhas são parte de quem você é. Tá vendo? Libertos... Gente, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos, gente. Ó. Tá aqui só pra vocês verem como é que tá. Todas as suas escolhas são parte de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Você é assim, peixes. Você é assim. Você pode melhorar com a coisa, mas a sua essência é essa. Você se fala de uma forma que você... Às vezes é um pouco risco, porque... Pela sua... A dor de ver as pessoas sofrendo, sendo enganadas. Dedicação. Estão vendo toda a dedicação. Chegou o momento de ouvir o chamado do universo. O seu coração irá guiá-lo para o seu verdadeiro propósito. Escute a voz que vem do coração. Força. Há situações que necessitam de um empenho maior para se concretizar. E coloque energia, força e empenho para se direcionar à finalização desejada. Tá bom? Então, aqui, continue com esse trabalho lindo de ajudar o próximo que você está fazendo. Um de vocês trabalha até com o YouTube, tá? Um de vocês trabalha com o YouTube. Tá? Esse trabalho lindo. E o universo sabe que você é uma pessoa... Tem um ótimo coração. Que você dói ver as pessoas sofrerem. E você externa isso, às vezes, de uma forma ríspida. Mas está tudo bem. Ríspida, mas está tudo bem. Tá bom? Deixa nos comentários a situação de vocês. Peixe. Tenta ser lançado outro vídeo para vocês hoje também. É o que é para muitos de vocês também, que é o vídeo semanal. E mais tarde tem live. Se você quiser fazer uma leitura só para você na live por 20 a 24 reais. Amanhã vai ter também, provavelmente, tá? Eu vou confirmar lá na aba de comunidade. Dois horas amanhã, na quarta-feira, provavelmente também. Tá bom? Beijo. Tchau.